Olá família do nosso canal, chegamos para mais um vídeo aqui bombástico sobre o caso da Lucilene. É, você não pode ficar de fora galera, você que está chegando agora não é inscrito no nosso canal, esse canal aqui é o canal da família brasileira. Você que admira o Léo, você que admira o nosso trabalho, você que tem acompanhado este caso desde o início, faz dois anos e algumas semanas que estamos falando sobre este caso e nada dele ser elucidado. Então eu vim aqui com um áudio bombástico, áudio bombástico. Você não pode ficar de fora, você tem que ouvir esse áudio. Então já chega sentando o seu dedo aí nesse like federal, já chega aí se inscrevendo no canal, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações, deixando aquele like, compartilhando também, tá bom? Ó gente, bombástica as informações e esse áudio. Vocês precisam ouvir, e é o que vai acontecer agora. Quero mandar um abraço para o meu companheiro Adriano Araújo, do canal Adriano Araújo, que é um baita de um canal, recomendo. Gente, novamente ela ataca, ela ataca e o que ela diz impressiona, é bombástico. Vocês irão ouvir agora este áudio aqui, vocês não vão acreditar. Corta para mim, cameraman, corta para mim. Vocês não vão acreditar no que essa mulher diz. Revelação bombástica, Dona Luísa e quem? Bruna. Gente, será? Essa mulher aqui, essa mulher revela, será inacreditável. Você vai ver agora, a revelação em um áudio exclusivo, só aqui com exclusividade no nosso canal. Por isso que eu mando, pessoal, você chegar, ative aí a sua inscrição, gente. Clica nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho das notificações, porque só o nosso canal aqui, o canal do Adriano Araújo, tem comentado sobre este caso. Tem comentado sobre este caso. Tem muita gente aí se levantando contra a família Ferrari. Distorcendo tudo. Mas vocês irão ver agora este áudio. E no decorrer do áudio, a gente vai comentar sobre este acontecimento. Não sai daí, hein? Vamos lá? Vamos lá? Preparado, cameraman? Simbora? Escuta aí, gente, esse áudio. Aqui agora. Aqui agora é o momento realmente que me faz fazer esses vídeos e mostrar para todos que esse caso está muito, realmente, muito estranho. Muito estranho, estranho, estranhíssimo. Agora aqui nós vamos escutar essa senhora aqui falar, a nora da desaparecida, Lucilene Maria Ferrari, de Porto Ferreira. Vamos escutar essa senhora, a nora dela, falar aqui pela própria boca dela o que foi que fizeram com o Lucilene na noite de Natal. Vamos escutar. Vamos. Porque eu fico, sinceramente, é dói o coração saber de tudo que eu sei. Aliás, eu sou não. Nós sabemos. E ficar quieto. Observe, pessoal, que ela disse, eu fico doente de saber tudo que eu sei. Quando ela viu que essa pronúncia iria pesar para ela, ela incluiu mais pessoas. Não, não só eu, mas todo mundo. É particularmente que eu sei, não sei de nada. Eu só sei daquilo que o Cidade Alerta passou para nós e aquilo que o caso vem apresentando. É o que eu sei. Né? Nosso objetivo aqui, foco, não é acusar ninguém. Mas olha o que essa mulher disse, eu sei. Quando ela viu que o negócio pesou, ela disse, não, todos nós sabemos. Já colocou no plural. Então, vem aí, gente. Olha a revelação. Retos e calados esperando realmente as autoridades resolver essa situação. Porque essa situação, com tudo que nós temos em mão de verdade, as autoridades um dia vai saber de verdade. Aliás, as autoridades já devem ter... Porque não são lesos, né? Não são YouTubes lesos. Opa! Vocês ouviram, gente? Ela disse, porque as autoridades têm que saber a verdade e as autoridades não são os youtubers. Ela colocou no plural. Os youtubers que são lerdos. Ou seja, ela incluiu o nosso canal também no meio, porque eu sou youtuber. Então, ela me incluiu no meio, incluiu o Adriano Araújo. Ó, e tantos outros youtubers que falam desse caso. Que, na verdade, agora, atualmente, só quem está falando é eu e o canal do Adriano Araújo. A verdade é essa, né? Então, mas ela está colocando todo mundo no meio aí, ó. Né? O canal da Rádio Butterfly, o Adriano, eu, comentando. Tantos outros canais que falam do caso da Lúcia. E, ó, ó o que ela disse. E, ó, o que ela disse? Youtubers lerdos. Vamos ouvir o que essa senhora tem mais para revelar para a gente. Fica mexendo ainda mais com o sofrimento daqueles que sabem quem realmente matou a Lucilene. Ó, um detalhe, gente. Eu estou pausando aqui, gente, para vocês entenderem frase por frase o que ela está dizendo. Aí eu estou pausando para explicar a vocês. Quando ela disse assim, os youtubers são lerdos e estão escondendo a verdade. Ela está querendo dizer que, pelo fato da gente comentar e defender a família Ferrari, ela está dizendo que a gente estamos dando uma coitadinha de lerdo e colocando a culpa em quem realmente é culpado. E ela está dizendo que o culpado é o inocente. Então, ela quer inverter a jogada. Ela está invertendo o placar, está invertendo o jogo. Então, imagina e observe. Imagina, não, que imagina, não é coisa de imaginar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é imaginar. Observe, gente. Que ela a todo momento está querendo contornar e inverter o negócio. Vai vendo, vai vendo, vai deixando seus comentários, vai vendo. Fala aí, fala. Fala o que é que tem escrito no teu celular e o que foi que a tua nora, tua nora, tua sogra, escreveu para tu, da família dela, amável. Na casa da irmã está... Esse recado aqui ela está dando para a Bruna, viu? Peru, galinha, o caralho poderia ter... Me desculpe, eu falava assim. Ela está dando até um palavrão. Realmente, um lugarzinho para a Lucilene, a desprezada, não tinha. Fala, Bruna. Diz aí, Bruna, diz. Fala, Bruna. Porque isso, nós descobrimos no segundo dia que nós vimos essa reportagem. Na TV Record, nós descobrimos que... TV Record. Não é recorde, não, é recorde. Não é recorde, não é recorde. Mas pela Lucilene, eles não tinham nenhum. Fala aí, Lúcia. Fala aí, fala, Bruna. Fala. Mas nada também, né? Aí acho que só porque está indo na luta aí de procurar para a Lúcia, da hora, acho lindo, da hora, parabéns da parte de vocês, da hora, fica mesmo, né? Mas eu acho tão insano, né? Tão engraçado. Eu quero te desespero só agora. Por que ninguém lembrou de ir no dia 24, no dia 25, lá buscar ela? Ninguém lembrou dela, né? E eu que sou, eu que sou, eu que lança. Escutamos, né? Vamos escutar mais uma vez. Escutamos, sim. Só que... Estou vendo que a senhorita está distorcendo aqui, né? Porque esse depoimento da Bruna aqui, ela estava se referindo à família do principal suspeito. Ou seja, ia ao principal suspeito. Minha família foi, foi a ele. Aí essa mulher aqui, gente, pegou a conversa da Bruna, cortou as partes que a Bruna direciona, o que ela está dizendo ao principal suspeito, para que ficasse um comentário isolado, e ela pegasse aquele comentário isolado e invertesse o jogo. Ou seja, ela está dizendo que a Bruna está confessando aqui, dizendo que os culpados é a família Ferrari, né? Aí ela está tentando inverter, porque ela cortou, montou, né? O áudio, cortou o pedaço do áudio. E deixou só aquele para ficar um comentário isolado, não identificando ninguém, para que ela pudesse entrar no cenário e identificar esse áudio, como a Bruna tivesse jogado para a própria família, revelando algo. Olha a esperteza dessa mulher aqui, viu? Essa mulher. Pelo que me consta, segundo o Adriano, essa moça aqui é um tal de Flor Miriam aí, eu não sei quem é, tá? Mas, segundo o Adriano, que revelou a gente, né? Um parceiraço no canal. Então, olha o que essa mulher está dizendo. A Bruna falou aqui, direcionada ao principal suspeito, e não à família Ferrari. Mas ela está pegando o áudio e invertendo aí. Então, vamos ouvir aí, para vocês entenderem melhor. Vamos escutar mais uma vez o que é que está escrito no ladrão. Vamos sim, vamos escutar. No celular da Lucilene, a mensagem que ela tem para a Bruna. Vamos? Vamos escutar, vamos? ...bem da parte de vocês. Da hora. Sica mesmo, né? Mas eu acho tão insano, né? Tão engraçado. Que aí você desespera só agora. Por que ninguém lembrou de ir no dia 24 e no dia 25 lá buscar ela? Ninguém lembrou dela, né? E eu que sou. E eu que sou. Escutamos todos, né? Até essa daqui se pergunta, né? Por que que ninguém lembrou dela? Por que que ninguém foi buscar ela? Não é? Então, escutamos todos da boca dessa senhora aqui. Vamos escutar mais uma vez. Que é para realmente destapar os ouvidos dos que estão com o ouvido tapado, dando valor a essa família pilantra, entendeu? Sem deixar que elas assumam as consequências do erro que elas fizeram. Vamos escutar. Ó, pessoal. Tá vendo? Ela tá dizendo, falando de todos nós, porque a gente tá aí do lado da família. Olha, estamos aí tentando fazer com que a polícia resolva esse caso, gente. Os culpados têm que pagar. Não tem pra onde. Eu não sei quem é o culpado, mas tem que pagar. Né? Não estamos aqui pra julgar se é A, se é B, mas tem que pagar. Seja lá quem for. Ela tá dizendo aqui que os culpados disso, de tudo isso que aconteceu com a Lucilene, né? Inclusive a possível morte, quem causou isso foi a própria família. Tá colocando a culpa até na dona Luísa, a própria mãe da vítima. Vocês teram ideia? Ela tá colocando a culpa na dona Luísa. Você tem ideia do que essa mulher tá dizendo? Então, ela pegou o áudio e distorceu tudo. A Bruna tava falando direcionado ao principal suspeito e não à família. Aí ela pegou o áudio, cortou, colocou a parte isolada e fez com que o áudio fosse direcionado pra família, dizendo que a Bruna, a própria Bruna do meio da família, Nora da Lucilene, que eu fiquei sabendo que agora não é Nora mais, é... é... tava falando da... da... né? Da própria família. Ué? Vamos lá, vamos ver o que essa senhora tem mais a dizer. ...das lágrimas da irmã dizendo que é amorosa, que fez e que isso e aquilo outro. Mas na realidade, não é não. A realidade é essa realidade que está escrito e a TV Record mostrou e está escrito para todo mundo ver. Vamos escutar. Vamos escutar mais uma vez essa senhora falar quem é realmente, por que que eles desprezaram Lucilene e por que que ela estava triste e não foi Wanderlei que matou ela, não. Pois realmente, o Wanderlei não teria motivos pra matar a Lucilene. Mas aqui agora também, eu vou mostrar que além, além de ser uma senhora que não tem consideração, nem a própria irmã não teve consideração, a própria irmã, e que esse realmente foi realmente o motivo de Lucilene ter saído naquela noite 24 de Natal para ir para Descalvado para falar na cara da irmã que ela sabia o que tinha se passado nas costas dela. Vamos escutar mais uma vez aí essas... Ó, gente, vocês entenderem melhor aqui, ela está aqui falando que a Lucilene descobriu algo que a própria família, a própria irmã fez com ela. E a Lucilene, o motivo da Lucilene ter saído de Porto Ferreira para ir a Descalvado por conta própria, se deu, o acontecimento se deu devido a isso que a Lucilene saiu desesperada e queria resolver aquele problema, né? E ela está dizendo que a culpa da Lucilene ter sumido é da família. Já colocou Dona Luísa no meio, já colocou a Márcia no meio, já colocou aqui o contexto da Bruna. Daqui a pouco ela está faltando só falar da Gisele porque tem outros áudios bombásticos que ela fala da Gisele e diz que foi a Gisele a culpada. Então ela culpa todo mundo e vai vendo aí, viu? Vai vendo aí. Já peço que deixe o seu like aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que é muito importante, tá certo? O link do meu mais novo canal está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Então vá lá, se inscreva no nosso canal. Vamos continuar aqui, né? Essa senhora falando o que realmente é essa família. Vamos escutar. Você está indo na luta aí de procurar para a Lúcia. Da hora. Acho lindo. Da hora. Parabéns da parte de vocês. Da hora. Fica mesmo, né? Mas eu acho tão insano, né? Tão engraçado. Que aí você se espera só agora. Por que ninguém lembra de ir no dia 24, no dia 25, lá buscar ela? Ninguém lembra dela, né? Não, ninguém lembrou dela, Bruna. Ó. Ninguém lembrou dela. Só quem lembrou dela foi Dona Luísa, que tem duas histórias. Ó o drama. Uma vez Dona Luísa fala que foi de... Ó, ó o drama. Ela já partiu para cima da Dona Luísa, dizendo que a Dona Luísa é mentirosa. Que uma senhora de 60 anos, de 70, é mentirosa, ela está dizendo. Lembra que a Dona Luísa tem duas versões. Olha só o que ela diz, viu? Dona Luísa. Outra vez Dona Luísa fala que foi de ônibus e como você mesma diz, Bruna, ninguém lembrou dela, só lembrou dela para ir pedir dinheiro a ela para levar para a neta da Márcia. Como você mesma fala aí, que antes dela morrer, ela estava pedindo dinheiro, ela estava preocupada com a neta da Márcia e não com a sua filha. Entendeu? Então, também isso é uma outra, vem em outro vídeo o motivo também desse dinheiro. Vamos continuar. Porque a Lucilene se tinha 6 mil no banco que tinha recebido 6 mil? Do imposto do carro com mais mil e... Agora eu pergunto, gente, como é que essa mulher sabe que a Lucilene tinha 6 mil no banco? Quem foi que contou a ela? Alguém que vivia próximo da Lucilene deve ter contado a ela o tanto de dinheiro que tinha no banco. O que é estranho? Essa mulher não é nada da Lucilene e sabe até o valor que a Lucilene tinha no banco. Aí eu pergunto a vocês, deixe sua opinião aqui nos comentários. Como é que essa mulher sabe que a Lucilene tinha 6 mil? Que com certeza ela está falando que a Lucilene ganhou esses 6 mil? Não sei se é do DPVAT. é um auxílio, é um auxílio, acidente. Eu não sei como se chama de fato. Me fugiu a memória agora. É quando alguém sofre um acidente e é indenizado se houver algum tipo de... Vocês sabem aí, não vou dizer de M aí. Não posso dizer por causa da plataforma aqui. Aí é indenizado a família. Mas como é que ela sabe que a Lucilene tinha 6 mil no banco e ela ainda vai falar mais outro valor aqui que estava na mão de alguém. Escute só o que ela vai dizer. ...300 que tinha guardado na mão de Dona Luísa... Olha, ela disse que com a Lucilene tinha 6 mil reais e tinha guardado fora os 6 mil reais tinha guardado na mão da Dona Luísa 1.300 reais. Aí ela está julgando isso aqui, eu não sei o porquê. Mas como é que ela sabe de tanta informação? Alguém deve ter contado a ela, alguém que conhecia a Lucilene, né? ...da firma lá no apartamento onde ela mora. Então, realmente, essa história não vem me dizer que Lucilene iria pedir dinheiro à dona... iria pedir dinheiro ao Vanderlei sabendo já que como ela diz, né? Porque aqui todos vimos que elas passaram a acusar o Vanderlei após essa data, a data de 11 de 1 de 2020. Antes, a Lucilene estava sumida, mas a partir dessa data que o Vanderlei entregou a chave que apareceu os gritos à sua família e você também passou a acusar o Vanderlei e a Elane. Então, está aqui a conversinha, essa história que elas tinham amor por você ou por alguém não tinha de maneira nenhuma porque se ela tivesse amor a irmã dela não tinha ficado reclamando que não tinha um peru para comer. Continuo. escutaram, né? A minha sogra, ela diz, a sogra dela mesma, falou para ela que ela não tinha nem o peru para ela comer. Entendeu? Vamos continuar. Vamos. Ó, gente, vocês observaram que no final do áudio ela editou esse áudio e veja no final do áudio que ela não cortou, ela deixou escapar. Ah, a Bruna dizendo o cara fez o que fez. Então, aí está a prova que a Bruna a todo momento estava se referindo ao principal suspeito e não a própria família. Ele fez o que fez e o cara está aí, o cara. Então, essa senhora aqui ela fez a montagem dela bem mal. A montagem foi muito mal o que ela fez aqui. Esqueceu de cortar esse pedaço porque a Bruna no final identifica quem foi o cara. Inclusive, gente, quando ela percebeu isso ela cortou aqui o áudio e terminou o áudio. Vejam bem. Vamos escutar aqui uma coisa bem interessante. O que é que essa senhora fala que a família está querendo fazer agora com ela e com o filho da Lucila? Ela já veio por desculpa porque ela percebeu o erro dela na edição. A Bruna disse em vez de você ficar nessa patifaria não sei o que é isso ela disse eu não falo mal de vocês vocês que falam mal de mim. Ou seja, a Bruna está se referindo ao outro lado o lado do acusado e não a família da Lúcia. Né? Observem. Então gente o áudio acaba aqui tá vendo? O áudio acaba aqui e vocês puderam ver aí essa mulher tentando distorcer de alguma forma o direcionamento do áudio dela e do áudio da Bruna então a Bruna está interligada a algo ela direciona esse áudio em defesa da família Ferrari que foi naquela época que a Bruna estava engajada mesmo ali junto com a família e cuspindo fogo mas alguém pegou este áudio e tentou distorcer então a gente veio aqui para falar sobre esse áudio e colocar realmente a direção desse áudio na direção correta que se deve então esse áudio não foi para a família Ferrari porém essa mulher diz que a culpada do que aconteceu com a Lúcia é a família dona Luísa que é uma mentirosa que ela chamou diz que a dona Luísa tinha duas palavras caindo em contradição então ela está chamando a dona Luísa de duas caras e que é mentirosa para um bom entendedor poucas palavras basta aí tem acusada a Gisele a Márcia enfim a família toda eu não sei qual o objetivo onde ela quer chegar e o objetivo onde ela quer chegar na verdade e está aí gente então trouxe esse áudio bomba exclusivo para vocês entenderem melhor o que está se passando ela revela sim revela tudo diz que a Bruna falou quem realmente são os culpados então ela fez isso aí para tentar jogar toda a culpa na família Ferrari através do próprio membro da família entendeu gente ela quer fazer uma jogada então se você não é inscrito no canal gostou desse conteúdo já senta o dedo aí no seu like tá bom senta o dedo no seu like assista esse vídeo até o final certo se inscreva aqui no canal gente ativa esse sininho tá bom compartilha e ó tem novo vídeo bombástico aqui no canal viu podem esperar aguardem aí a qualquer momento vai surgir aí na telinha do seu celular notificação sobre o novo vídeo é outro assunto bombástico revelação bombástica então fica ligadinho aí e até mais um abraço para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau